Espírito Santo Espírito Santo Venha aqui Não sei se vou falar Ou se vou chorar Tá tudo tão difícil A luta contra o inimigo Acho que é demais pra mim Não vou resistir Acho que eu não vou aguentar Não sei se vou sobreviver Preciso de um milagre Ou vou perecer Filho querido Estou aqui Para te levantar Filho querido Estou aqui Para te ajudar Por ti vou lutar Eu sei os seus limites Essa guerra tu não vai morrer Eu sou teu general Luto por você Você pode estar ferido Mas eu vou te ajudar E essa cicatriz Eu vou curar Eu sou teu Deus Eu sou teu dono Levantei do trono Quando você chorou Te ponho de pé Te dou meu consolo Faço um vaso novo Do teu lado estou Eu sou teu pai Sou teu amigo Sussurro baixinho Só pra te escutar Filho Esta batalha ganha está Não há o que temer Contigo eu estou Contigo eu estou Não te assombres Porque eu sou teu Deus Eu sou teu Deus Eu sou teu dono Levantei do trono Quando você chorou Te ponho de pé Te dou meu consolo Faço um vaso novo Do teu lado estou Eu sou teu pai Sou teu amigo Sussurro baixinho só pra te escutar Filho Esta batalha ganha, está Ah, eu vou sempre te amar Ah, por ti sempre vou lutar Ah, eu vou sempre te amar